Eu vou curtir a turografia da minha irmã, olha a explosão que meu parceiro Fábio e toda a galera da FIT tem se preparado pra vocês. Tamo junto, você acredita? E aí, Jorginho! É mais rosto que é vinho! Você acredita? Você é feio! Essa galvinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no bairro funk, faz amiga, essa galvinha é terrorista, é especialista, ujamos com a sven que ele decimos? Oui? Na manhã. Por igual, fazowychos. Vamos voting para viajar do mônica médica. Olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Música 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 O que é o que é o que é? Mas andá, vení bailá vos Bailá vos con él Tira que bailes con él Aba Vení Baila Partindo com a letra Baila, baila, baila E aí, vai aqui Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Ata Baila, baila